Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma correção do QIS. E sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Pessoal, essa correção era para ser feita ontem, era para ter sido feita ontem. Mas, infelizmente, devido a alguns contratempos, faz parte, não deu para fazer. Então, hoje, a gente está aqui resolvendo esse QIS. A galera que ficou com dúvida, se liga, porque essa questão geralmente cai na FUNPAR, esse tipo de probleminha. Lindão? Tudo lindo? Então, é isso aí, pessoal. Energia lá em cima. Não vou ficar aqui de queri-queri-corococó, já vou direto ao ponto. E, no final, a gente bate um papinho, troca uma ideia sobre o curso específico da PM Paraná. Já estamos aí com vários alunos e você não pode ficar de fora desse projeto. Legal? Então, no final da aula, eu vou entrar no nosso site e vou mostrar para você o curso, como funciona, para você ter uma noção que realmente esse curso vai transformar a sua vida e vai te aprovar, que é o mais importante. Então, vamos lá, pessoal. QIS? Olha aí na telinha. Sistema e equações PM Paraná. Está aqui as minhas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá, que a gente troca uma ideia. E olho no lance. Está aqui a questão. Simbora. Vamos lá. Caneta e papel na mão. E vamos para cima da FUNPAR. Olha aí. Luiz foi a uma lanchonete e comprou. O que ele comprou? Dois hambúrgueres e três latas de refrigerante por R$ 25,00. Carla comprou três hambúrgueres e duas latas de refrigerante e pagou na compra R$ 30,00. Marcelo comprou um hambúrgueres e duas latas de refrigerante. Aí, qual é a pergunta da questão? Isso é o mais importante. Qual o valor pago por Marcelo nessa compra? Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Eu preciso colocar essas informações no papel. Ou seja, essas informações vão ser transformadas em equações. Eu vou transformar essas informações em equações. Vamos lá. A primeira delas está aqui. É muito simples. Cabeça de gelo. Tranquilidade. Não fique nervoso. É só você seguir o que a questão está falando. E formar a sua equação. É muito simples. Vamos lá. Zero trauma. Luiz. Está aqui. Luiz. O que o Luiz comprou? Está lá. Dois hambúrgueres mais três latas de refrigerante. Vou transformar isso em uma equação. Dois hambúrgueres mais três latas de refrigerante. Isso deu quanto, pessoal? R$ 25,00. Está aí a minha primeira equação. Carla comprou três hambúrgueres mais duas latas de refrigerante. E pagou R$ 30,00. Vou transformar isso em uma equação. Tranquilidade. Três hambúrgueres mais duas latas de refrigerante. Só que isso daí deu quanto? R$ 30,00. Legal. Está aqui o meu sistema de equações. Existem duas maneiras de a gente resolver esse sistema. Pelo método da adição ou pelo método da substituição. Mas antes de você aplicar esses métodos, cara, tenta somar tudo. Porque geralmente isso dá um samba. Soma as duas equações. Antes de você aplicar o método para achar o H, o valor do hambúrguer, o valor do refrigerante, cara, soma tudo. Essa é a dica que eu passo sempre com os meus alunos. É uma tentativa. Então o que você vai fazer inicialmente? Você vai somar tudo. Eu vou somar essas duas equações. E olha o que vai acontecer quando eu somar essas duas equações. Sem desespero. Lembrou do bisu do tio Marcão. Se não é vudu, é bisu. É uma dica muito legal. O que o Marcão falou antes de resolver o sistema? Então, soma as duas equações. Então, somando as duas equações, olha o que vai acontecer. 5H, 2 mais 3, vai dar quanto? 5. Mais 5R. Isso é igual a 25 mais 30. Que vai dar 50 e 5. Então, o aluno que não é desesperado, ele vai refletir e vai fazer exatamente o que eu falei. Ele vai somar as duas equações. Olha o que aconteceu, pessoal, somando as duas equações. Vê se não ficou tudo lindo. O que ele está perguntando? Ele quer saber o valor pago pelo Marcelo, correto? Só que o Marcelo comprou o quê? Ele comprou um hambúrguer e uma lata de refrigerante. Isso eu já tenho aqui. O que eu vou fazer com essa equação? Eu vou pegar essa equação e vou simplificar por 5. Então, simplificando por 5, olha o que vai acontecer. 5 dividido por 5 vai dar 1. Mais 5 dividido por 5 vai dar 1. 55 dividido por 5 vai dar 11. Então, pessoal, fazendo essa simplificação, caímos na resposta. Porque a pergunta não é o valor de um hambúrguer mais uma lata de refrigerante? Então, esse valor vale quanto? 11 reais. Está aqui. Então, esse foi o valor pago pelo Marcelo. Olhando ali as opções, gabarito, letra delta, letra D de dado. Pô, Marcão, legal. Pô, adorei a tua solução. Mas, pô, eu sou aquele aluno que fico travado. Eu tenho dificuldade de interpretar as questões de matemática. Pô, nunca que eu pensaria dessa forma. Será que esse método serve para mim? Será que eu consigo aprender matemática do zero realmente sem saber nada? Sem ter nenhuma noção? Cara, você consegue. Primeira coisa é você acreditar. Primeira coisa é você acreditar que essa transformação é possível. Tirar esses mantras da sua cabeça. Tirar esses pensamentos negativos. E andar para frente, cara. O que aconteceu, o passado, o que aconteceu lá atrás, fica lá atrás. O passado, não tem como a gente mudar. Mas, daqui para frente, com certeza, temos aí uma solução. E essa solução está aqui, pessoal. Vamos lá. Vou direto ao ponto. Já é sucesso. Já vendemos vários cursos para diversos alunos. E você não pode ficar de fora dessa oportunidade. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho a tela para vocês. Que esse é o nosso curso. É o nosso curso para PM Paraná. A galera fica perguntando, né? Pô, Marcão, como é que funciona o curso por dentro? Pô, queríamos dar uma olhadinha. Então, estou preparando aqui para vocês. A tela está grande? Eu vou tentar reduzir um pouquinho aqui. para vocês olharem como funciona o nosso curso. Legal? Acho que aqui está bom. Melhorou um pouquinho. Então, está aqui, pessoal. Esse é o nosso curso para PM Paraná. Como é que funciona esse curso, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa. Você vai entrar aqui na área do aluno. Está com o seu login e senha. Primeira coisa. É você entrar na área do aluno. Está lá em cima. Está lá em cima. Você vai entrar na área do aluno com o seu login e senha, né? Para você comprar o curso, você vai ter que fazer um login. Você vai ter que ter um login e você vai ter que ter uma senha. Entrou? Vai aparecer essa página aqui para vocês. Aí você vai lá em acessar meus cursos. E vai estar lá o curso da PM Paraná. Aí está aqui as informações do curso e tudo mais. Temos aqui alguns casos de sucesso dos nossos alunos. Se você quiser olhar as informações. Só que você com certeza já vai querer estudar. Você não vai querer olhar isso. Então, você já vai direto ao ponto. Está aqui. Videoaulas. Está aqui. Você vai clicar. Vai aparecer as suas aulas do seu curso. Está aqui. Tudo lindo. E o nosso curso é super organizado. Já está ali a ordem das disciplinas para você estudar. Então, o primeiro passo, pessoal. Não pule as etapas. Siga as disciplinas. Então, você vai começar a estudar pelo nosso curso de nivelamento, que é o curso de matemática básica, que está lá no seu edital. É aquela parte de resolução de problemas numéricos. Então, é todo esse curso de matemática básica. Você não pode pular esse curso. É importantíssimo que você estude aula por aula, não pulando as etapas. Finalizou matemática básica? Passa para o curso de matemática. Beleza? E siga exatamente as sequências das aulas. Está legal? Siga as sequências das aulas. Não pule as etapas. Então, está tudo aqui bonitinho, de acordo com o edital. E as aulas aqui para você maratonar. Finalizou aqui o matemática básica e o curso de matemática, o aluno passa para os exercícios mais focados. Temos aqui os aulões ao vivo. que você pode reprisar de um boa, né? Você assistir aqui as aulas. Para você assistir, temos aqui o material de apoio. que são apostilas para você estudar. Tem várias apostilas comentadas em PDF. Então, esse é o nosso curso. É muito tranquilo. Então, você que está interessado em estudar com a gente, você não pode perder essa oportunidade. Eu vou pedir para o Júnior colocar aí para vocês o link do curso. Já está aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou pedir para ele colocar aí o link do curso. E você que está interessado, quer saber mais, quer ter mais informações, clica nesse link que está tudo explicadinho para você. Ou melhor, fala aí com o Júnior. Fala diretamente com ele. Ele vai deixar também o WhatsApp para vocês conversarem aí, baterem um papo. Legal? E hoje à noite, você é o nosso convidado. Já ia esquecendo. Temos um aulão para a PM Paraná. Para a PM Paraná, perdão. Para a PM São Paulo. Com assuntos que também caem na PM Paraná. Então, você que está se preparando, não deixe de assistir esse aulão da noite. O aulão vai rolar às 19 horas e 15 minutos. Então, você é o nosso convidado. E não deixe de assistir esse aulão, porque vai ser muito importante para a sua preparação. Então, pessoal, é muito fácil. É só você falar aí com o Júnior e ele vai te dar todas as orientações. Com certeza, estou te esperando no curso da PM Paraná para a gente quebrar tudo. E no final, o mais importante, a sua aprovação. No final de tudo, a gente vai chegar no nosso objetivo, que é a sua aprovação. Zero trauma, um forte abraço, um beijo no coração e vamos passar por isso. Estamos juntos. Valeu, pessoal. Um abraço.